Entre nós e o nosso amor Bailamos sonhos felizes De uma vida acontecida Um todo o tempo, um outro sabor Quando vai cheio no dedo Que eu sou toda a tua vida Um todo o tempo, um outro sabor Quando vai cheio no dedo Que eu sou toda a tua vida Tu dizes querer-me tanto Que eu sou toda a tua vida Que eu sou toda a tua vida Um fico feliz e portanto Provento reconduzir-me na estrada do amor Vivo feliz e portanto Provento reconduzir-me na estrada do amor Um tom de versos musicais Um tom de voz e gostar Com aromas de prazer Que eu sou toda a tua vida 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 Um tom de voz Um tom de voz Que eu sou toda a tua vida